Pai, eu me ofereço toda a voz e em prova da minha redução para o composto Que conservam neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser A minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser Pai, eu me ofereço toda a voz e em prova da minha redução para o composto Que conservam neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser A minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser A minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser A minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser